Olha o tanto de negros bonitas ali gente, olha Mulher tem demais agora Homem caralho aí tem um pouquinho Tem um pouquinho de vergonha aí Tem um pouquinho de vergonha aí Essa é a do centro, vamos conversar desse palco aqui Pra chamar essas meninas pra dançar Então vamos começar a roda Se quiser entrar mais aí gente, tá liberado Tá liberado Tá liberado Olha Aqui é o lado né Lámanos, lámanos O que é só o lámanos? Lámanos Já rolou ali, que é Suri Já sempre se escuta Já sabe lá, vai a frente No Lámanos 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 Amém. 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 E aí 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 Segura aí, segura Segura aí o casal, né? Mão, como é? Segura as mãos Segura as mãos, né? Cavaleiro, segura as suas carmas Quem dá a sonagem? Peraí Um, dois, três, quatro Ó Casal número um Foi casal número um Foi dois Casal dois Casal três Foi casal quatro Foi casal quatro Foi casal cinco Cinco Foi casal cinco E aí Casal fio Agora que eu vou dançar só o senhor É, eu vou pedir os casais aqui Por favor que fique aqui os casais Os casais de parte de funk Seguem aqui que tem a segunda etapa da verdade Na tarefa que é Quero ver Só casal cinco Vai E aí 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 Nesse Certo Acho que